É, e o primeiro lance de ataque do jogo foi do Vila Nova, chegada pela direita, a bola com o Rodrigo Gelado, ele insistiu no lance, e aí na sequência deu tudo certo pro Vila Nova, Souza finalizou, mas a bola foi pra fora. Você vê mais uma vez a tentativa do Vila com o Rodrigo Gelado, e a finalização indo pra fora do Souza, escolhido o cara do jogo, a primeira tentativa dele, com o pé direito que não é o bom, mandando pela linha de fundo, mais uma chegada do Vila, lançamento de Souza, Rodrigo Gelado dominou e finalizou, sobre o gol, bola pra fora, mais uma tentativa do Tigrão na partida. Chegada da Aparecidense, finalização e pênalti marcado, tentativa do João Diogo, parou no braço do Carlos Alexandre, parado ali, o lance, o pênalti marcado e o Alex Henrique na finalização, parou no goleiro Vanderlei, finalização no canto direito e Vanderlei fez a defesa pro Vila. Mais uma chegada da Aparecidense, vacilo na defesa do Tigrão, Alex Henrique, ficou sem ângulo, rolou pro Robert, ele dominou, a bola escapou e na hora do chute ele foi travado. Perdeu boa chance a Aparecidense. Mais uma chegada do Vila Nova, Souza de longe, soltou a bomba e o Gabriel fez a defesa. Brilhante o goleiro da Aparecidense, mandando pela linha de fundo. Você vê aí a pancada do Souza, volante do Vila Nova. Chegada do Vila, pelo lado do campo, Guilherme Paredes, arrisca e a bola vai pela linha de fundo. Finalização do Paredes, passando sobre o gol e indo pra fora. Mais uma chegada da equipe Vila Nova, Vence, Paredes, finalizou e o goleiro Gabriel defendeu com o pé. O bom passe do Vinícius Leite pro Guilherme Paredes, finalizou parando no goleiro Gabriel. Defesa com o pé do goleiro da Aparecidense. Cobrança de falta do Vila, Diego Renan finalizou no centro do gol, o Gabriel defendeu. Segundo tempo de jogo, a Aparecidense chegou com o Elielton, ele finalizou, a bola foi pra fora. Mais uma chance da Aparecidense, de longe, Renato mandou pela linha de fundo. Mais uma vez o chute do camisa número 5. Tentativa do Vila Nova, Guilherme Paredes, bateu cruzado e o goleiro Gabriel defendeu. Chegada da Aparecidense dentro da grande área, Matheus Leal caiu. Ficou pedindo pênalti à Aparecidense. A arbitragem mandou seguir o lance, você vê aí a chegada do Gabriel Paredes, em cima do Matheus Leal. Mais uma vez pra você acompanhar o lance, que seguiu normalmente, segundo Jefferson Ferreira. E teve cartão amarelo pela sequência de faltas do Matheus Leal. Souza na finalização, na falta, e Gabriel fez mais uma grande defesa. Foi bem no lance o goleiro da Aparecidense, evitando o gol do Vila Nova. Mais uma vez pra você acompanhar o goleirão da Aparecidense, salvando o que seria o primeiro gol do Tigrão. Finalização do Souza e defesa do Gabriel. Cumprimentado ali pelos colegas, o goleiro da Aparecidense. Escanteio pra Aparecidense, bola pra grande área. Na sobra, Robert soltou a bomba, ela foi pra fora. Tentativa do camisa número 10 da Aparecidense. Mais uma vez pra você acompanhar a chance do camaleão com o Robert. Jogada da Aparecidense pelo lado do campo, bola pra dentro da área. Tentativa do Robert de bico, ela foi pra fora. Finalizou com o bico do pé, o Robert quase abriu o placar do jogo. Mais uma vez pra você acompanhar a tentativa do camaleão. E a bola pela linha de fundo. Ficou se lamentando, camisa número 10 da Aparecidense. E o Vila Nova chegou com o Yuri. Ele driblou o zagueiro, rolou pra trás. Matheus Souza se atrapalhou todo. Na sobra, Yuri, na cara do gol, perdeu a chance. Já era marcado o impedimento do Yuri, mas perdeu grande chance o atacante do Vila. Você vê mais uma vez a tentativa do Matheus Souza. A sobra ficou com o Yuri, que acabou desperdiçando. De pé esquerdo, Yuri. E aí